Na manhã de ontem, quinta-feira, o prefeito de Capitão Leônidas Marques, Maxel Scapini, e juntamente com a primeira-dama, Regina Scapini, foram recepcionados pelos alunos do quinto ano da Escola Leonel Brizola no Campo da Baixada para uma entrevista. O encontro faz parte de uma disciplina de português do quinto ano, que engloba entrevistas e reportagens. O aluno, Luiz Miguel Parcianello, do quinto ano, comentou sobre a visita do prefeito. Eu achei muito legal dele ter vindo aqui para nos explicar algumas coisas sobre o nosso município. E também eu achei muito importante que ele falasse algo para a gente entender mais sobre o nosso município. Alguma coisa que você gostaria de saber do prefeito e você não sabia hoje foi esclarecido? Sim, sobre a agricultura da família também e outras coisas e demais. A aluna, Mariana Dallavalli, também do quinto ano, destacou que conheceu mais sobre o trabalho do prefeito com a visita dele em sala de aula. Eu achei muito interessante para visitar a nossa escola, pelos contos das coisas que eu não sabia, assim, de agricultura e essas coisas, assim. Achei muito interessante ele vir. Eu conheci mais hoje o estilo de trabalho dele. E gostou da visita? Amei. Juliana Gomes, professora responsável pelo trabalho aplicado aos alunos, comentou sobre a curiosidade que eles tiveram em fazer as perguntas ao prefeito e sobre os diversos assuntos abordados por eles. A visita em si foi com o intuito de eles trabalharem entrevista, reportagem, porque a gente contempla isso no quinto ano. É um dos temas do currículo do quinto ano. E dentro da disciplina de língua portuguesa. Então, eu pedi para o prefeito, ele atendeu, foi muito solícito com todos nós, para trabalhar essa parte com os alunos, para eles exercitarem esse convívio, a entrevista, a pergunta, para eles conseguirem ter uma noção de como é você ter uma pessoa, uma figura, no caso, uma figura importante do nosso município entre nós. E com isso, é muito gostoso, porque os alunos puderam conversar, ver como é ser um prefeito, como é a administração municipal, que isso acontece com uma pessoa como nós, e que eles podem visualizar isso, vislumbrar, e num futuro, quem sabe, eles também estarem numa gestão municipal, numa câmara de vereadores, e também ajudando assim o nosso município. Eles fizeram, então, questionamentos, um repórter, digamos assim. Como se fosse um repórter, né? Como se fossem repórteres mirins, né? Para eles exercitarem essa parte, instigarem essa curiosidade deles. Tanto que agora, o trabalho posterior, é eles relatarem, escreverem como foi, relatar entrevistas, perguntas que fizeram, as respostas, como se fosse uma edição de um jornal mesmo. E como que foi a adesão deles? Eles ficaram bem curiosos? As perguntas foram surgindo fluentemente? Eles ficaram muito animados. Eu falei para eles no início do mês passado que eu ia tentar trazer alguém importante, né? E eles ficaram assim, todos animados. E de quando eu falei que eu tinha conseguido o prefeito, eles ficaram felicíssimos. E aí surgiram, sim, muitos questionamentos, muitas dúvidas. Muitos queriam perguntar sobre o seu bairro, sobre coisas da cidade, sobre projetos. Então, eles estão muito interessados também para o andamento do município em si, do progresso do município. Isso que foi legal, eles ficaram bem curiosos. A diretora da escola, Leonel Brizola Kerli Grisa, em entrevista à Rádio Interativa, destacou que a direção da escola preza a metodologia ativa, saindo dos muros da escola. Então, a nossa escola sempre incentiva uma metodologia ativa, saindo da escola, saindo dos muros escolares, e também trazendo pessoas para dentro desses muros escolares, para que nossos alunos tenham esse conhecimento maior do que acontece no nosso município, do que acontece aos redores da escola. Então, as professoras Juliana e Ivane chegaram até mim e falaram sobre essa ideia delas, né, que estavam trabalhando, então, sobre a sustentabilidade, sobre as organizações do município, e queriam saber qual seria a opinião do prefeito em relação a esse assunto. Aí, nossas conversas, nos organizamos, e o prefeito foi convidado, então, para que viesse até a escola. E foi muito bom, porque a escola preza pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento, pela interação com os adultos, pela interação criança, família, família, escola, escola, comunidade, né, e o prefeito ter aceitado nos deixou bem honrados, nos deixou felizes, pois isto mostra, sim, que ele se preocupa também em estar falando para nós, em estar expondo as ideias dele para nossas crianças, e assim, respeitando a opinião da nossa escola. E é muito bacana que as crianças tiveram a oportunidade de interagir também, fazer as perguntas para o prefeito, isso aí é bem bacana a interação deles, e a vontade de perguntar as coisas sobre a administração municipal, né, diretora? Então, eles tiveram momentos de bastante programação durante a semana, né, onde eles programaram as perguntas, quem seriam, como seriam, ensaiaram, como seria a apresentação, como seriam as perguntas, e muitas perguntas vieram, assim, do contexto familiar deles, sabe, o que eles realmente queriam saber. E isso é legal, né, porque você percebe que eles têm interesse pelo desenvolvimento do município, mesmo sendo tão novinhos. O prefeito Maxwell ficou honrado com o convite, e em vários momentos ficou emocionado. Então, boa tarde, cara, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Interativa. Então, na manhã da quinta-feira, eu tive lá na escola Câmara da Baixada, a convida da professora Juliana, onde que foi ela e o Luiz Parcianello, onde que foram me convidar para fazer uma entrevista, e nós já andemos para a data do dia 9 de setembro, e também parabenizar aí a professora Ivone, que esteve junto, e também a diretora Kerne, por recebermos nós lá na escola Câmara da Baixada, para essa entrevista. Confesso para você que fiquei bem feliz, está emocionado, porque tudo reviveu o passado da gente também, e isso é muito importante mostrar o trabalho que as nossas escolas municipais estão fazendo, fazendo o trabalho não só dentro da sala de aula, mas sim visitando todo o nosso município, como eles foram visitar, eles tinham trabalho de história, geografia, se essa onda envolve a questão do lixo reciclado, eles estiveram fazendo uma visita lá no centro de reciclagem, lá perto da fábrica dos anjos, também foram em algumas agriculturas familiares, então isso é importante a gente participar. Então, a gente foi indagado em vários assuntos, e o que mais me chamou a atenção também, pela preocupação que eles têm com a questão do meio ambiente, o que o município está fazendo, o que o município está correndo atrás, e também da questão da agricultura familiar, que é uma coisa muito importante, e nós temos que ressaltar que a nossa agricultura familiar, através da professora diretora Kerley, a gente ficou feliz do relato que ela fez, ela está fazendo um mestrado, onde dizem que o município de Capitão das Marques é referência tanto na agricultura familiar, pela questão do que a gente faz hoje. Hoje o nosso município, com a nossa agricultura familiar, é o trabalho que faz com o poder executivo, o poder municipal, na compra dos alimentos dos nossos agricultores, então a maioria dos nossos alimentos que é dado para as nossas crianças, vem aqui para as escolas, e vem do nosso município que é da agricultura familiar, e também fomos indagados o que a gente estava fazendo para o meio ambiente, então foi explicada a questão lá da reciclagem, a questão das nascentes, enfim, vários assuntos, então a gente fica feliz, tive o privilégio de visitar todas as turmas que estavam na parte da manhã, e assumimos o compromisso de estar recebendo, tanto as turmas aqui do Campo da Baixada, vamos estender convites também para todas as outras escolas municipais e estaduais, que venham conhecer o gabinete do prefeito, mostrar que o município, o prefeito é uma pessoa, uma figura que está de passagem no município, trabalhando para o município, então a gente mostrar que a gente é igual a qualquer outra pessoa, e dizer que a gente é aberto para conversar com qualquer pessoa, e isso motiva o que? O crescimento das nossas crianças, o desenvolvimento, você vê a melhoria do aprendizado, a melhoria da conversa com ela, conversas maduras de pessoas, embora a gente tenha crianças aí do quinto ano, mas conversas de pessoas já adultas, então bem influenciadas, bem inteligentes, então quero parabenizar, parabenizar todas as pessoas envolvidas, e estender o convite às outras escolas também, que queiram fazer esse bate-papo com o prefeito, uma entrevista, a gente está de portas abertas, a gente vai estar disponibilizando, porque isso mostra o que? Que a gente está integrado à nossa sociedade, e mostrar que a sociedade também está integrada junto ao poder público. Além disso, o prefeito Maxwell visitou todas as turmas do período da manhã, e conversou também com a diretora sobre as demandas da escola. Com informações para o Jornal da Interativa, a repórter Karen Krieger.